Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu! Pois bem, galera, é notícia boa que você quer, então é notícia boa que você vai ter, tanto pra quem gosta do Playstation, quanto pra quem gosta do Xbox, é pra todo mundo, já deixa aquele gostei pra fortalecer, comenta aí embaixo, no campo dos comentários, o que vocês pensam, e vamos começar as notícias, sem enrolação, que a Sony faz um corte absurdo de preço no PS5, e principalmente no PSVR2, gente, não é pouca coisa não, o PS5 reduziu um pouco, tá mais interessante, agora, o PSVR2, cara, a Sony despencou o preço, preço, um preço oficial, tá, tô falando em preço oficial, não tô falando em preço de promoção, não, ah, é por enquanto, tá, uma promoção por tempo limitado, não, é preço oficial no que a gente tá falando, o Brasil, até agora, ficou de fora, mas eu acredito que essa redução de preço seja em nível global, mas de forma gradual, né, ela começou cortando em alguns países, e aí, mais pra frente, essa redução vai chegando pra outros, até aqui pro Brasil, tá, a Sony deixou o console e o dispositivo de realidade virtual mais barato, o PS5 teve uma redução de 50 dólares, tá, aqui a gente vai se basear no preço do dólar, e aí vocês convertem aqui pro real, pra quanto seria descontado aí no preço oficial, né, lembrando que o console está aqui no Brasil pelo valor de 3.700 reais com dois jogos, tá, a versão Slim aí, claro que, se você for procurar hoje, o PS5 aí, Slim, com dois jogos pra comprar, você vai encontrar ele por mais barato, sei lá, 3.600, até menos de 3.000 em algumas promoções, mas aí, como eu falei, se trata de promoção, e essa promoção é em cima do preço oficial, que é de 3.700, se eu não me engano, 3.700 ou 3.799, algo assim. Então, a Sony reduzindo o preço oficial, as próximas promoções ainda já vão ser em cima desse novo preço oficial, entendeu? Então, assim, é uma notícia boa, assim, não tenha dúvidas. Agora, o console está sendo comercializado lá fora por 499 dólares, enquanto isso, a edição digital do PS5 Slim está saindo por 399, abaixo dos 449 cobrados inicialmente. Então, realmente, é uma redução e tanto aí, 50 dólares, pô, é uma redução bacana. Já no PSVR 2, irmão, a redução é monstra. O pacote básico, só o óculos, tá? Custa aí, custava 549, agora está sendo cobrado 349. Porra, é uma redução e tanto, hein? E o pacote, Call of the Mountain aí, do Horizon, que vem o Horizon+, o óculos, custava 600 dólares, está custando agora 399, realmente, uma redução e tanto, bem bacana esses novos preços aí. E agora é questão de tempo. Vamos esperar chegar aqui no Brasil, obviamente, que assim que tivermos os preços aqui do Brasil, passo aqui pra vocês, fechou? E, ó, galera, é complicado passar esse tipo de coisa, porque quando vaza, principalmente imagem, né, informação, a gente até dá um jeito, né, comentar aqui verbalmente. Uma coisa, agora, mostrar imagem, trecho de gameplay, trailer, vazado, é bem complicado. Então, eu não vou passar aqui pra vocês, eu até posso colocar o link na descrição pra vocês darem uma olhada, tá? Materiais promocionais da Playstation indicam que vazamentos das artes são reais, sim, e se trata aí do novo exclusivo feito pela Bluepoint Games, uma empresa que produziu alguns remakes aí, um dos mais destaque é o remake do Demon's Souls, né? E é isso, galera. Pra você que quer ver essas imagens, você clica no link que eu tô deixando na descrição e você clica aqui, ó, nessa coisinha aqui. Pode vir, abre uma nova guia, clica nesse InGur, que é a ImageGur, que lá vai ter todas as fotos, todas as prints desse novo jogo aí. Obviamente, eu não vou passar aqui pra vocês, por conta aí de direitos autorais, e obviamente que se eu passar, vai dar problema pro canal, afinal, são imagens vazadas de um jogo não anunciado, mas enfim. E quanto às informações de maneira oficial, quando um trailer for divulgado, quando o jogo for de fato anunciado, as atualizações desse projeto da Bluepoint aparecerão na hora certa, segundo aí o líder de tecnologia da empresa, que revelou que o estúdio segue trabalhando em seu IP original. Nada mudou desde sua declaração em janeiro de 2023. Os detalhes serão compartilhados na hora certa. Beleza, gente. Então, é isso. Fica aí a informação. E se você clicou na imagem e tal, comenta aí o que vocês acharam, apesar da baixa resolução dela. Como prometido, galera, pra finalizar o vídeo, excelente notícia pra quem tem Xbox, e assina o Game Pass. Não só pra quem tem Xbox, né? Você pode jogar no PC, pode jogar através da nuvem. Enfim, quem assina o Game Pass? Mafia Definitive Edition chegará ao serviço agora no dia 13 de agosto. É o que dizem aí as informações. Por enquanto, isso daqui se trata de um rumor, vindo aí do Insider Extasis, que sempre vaza as coisas com muita assertividade. Segundo ele, Mafia Definitive Edition, que é ser um jogaço, chegará ao serviço próximo ao dia 13 de agosto. Galera, sensacional. Não tem muito o que reclamar. É um jogo que merece muito ser jogado. Se você nunca jogou Mafia, mano, talvez agora seja uma boa oportunidade aí, ele caindo no Game Pass. Enfim, fica até a minha recomendação pra vocês. Joguem que vale muito a pena. Fechou? Então, dia 13 de agosto. Tá próximo. Gente, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!